Quem tem que tocar esse trabalho diretamente é o ministro Ricardo Berzoini. A minha ideia, não, a ideia da Presidenta da República é de que a gente retome até o ambiente de trabalho que nós compartilhamos quando ela era ministra-chefe da Casa Civil e eu, à época, era o ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Agora o ministro Berzoini é o secretário de governo, cuja função, eu diria assim, mais desafiadora nesse momento é exatamente a da articulação política e eu diria que eu estou no papel de articulador do governo. É claro que ninguém articula governo sem conversar com o Parlamento, sem conversar com governadores, sem conversar com aqueles que fazem o dia a dia da política, sem conversar com os outros ministros. Mas esse trabalho, que é evidente que eu acompanho, como acompanha todos os ministros, porque ele é fundamental, ele está sob a batuta do ministro Ricardo Berzoini. Só para não ter, eu concordo consigo, ontem, não sei se pelo horário, não sei se por outro motivo qualquer, nós não conseguimos atingir o quórum. Eu creio que hoje nós não teremos dificuldade, falei com o ministro Ricardo Berzoini hoje pela manhã e acredito que a gente terá a votação dos vetos e espero, até porque todos eles não dizem respeito ao governo ou à oposição, eles dizem respeito à sustentabilidade da economia brasileira. Então eu creio que a gente pode ter sucesso na manutenção dos vetos. Então, a sessão está marcada agora pela manhã, eu espero que tenha quórum. Assim que eu sair daqui, vou lá saber com o ministro Ricardo Berzoini. Mas só para deixar claro, quem vai tocar essa relação, vamos dizer, mais cotidiana com o parlamento é exatamente o ministro Ricardo Berzoini. E eu, repare, a reforma foi anunciada na sexta-feira. Hoje nós estamos completando e amanhã ainda as transmissões. Então, se você quiser, eu diria que a ideia da presidenta é praticamente uma grande renovação do governo. A expectativa primeira é óbvio que dar mais celeridade, dar mais funcionalidade à máquina pública, economizar com a máquina pública, com a extensão de secretarias e ministérios. Nessa parte, aí sim, a Casa Civil tem um papel fundamental de, junto com o planejamento, acompanhar todo esse processo de redução de custos de cada ministério. Mas é claro que ela tem também um objetivo político, que é de reaglutinação ou renovação da nossa base de sustentação. E se quiserem chamar, eu diria que talvez o primeiro teste seja hoje com essa questão dos vetos. Mais alguém? Eu quero perguntar ainda sobre o tribunal de contas da União, com respeito a de manhã do governo, o senhor acha que isso deve eliminar o seu direito? Bom, eu não posso antecipar a decisão do ministro Fux, a quem foi distribuído o mandato de segurança. Mas, evidentemente, que a gente espera que seja concedida essa liminar, na medida em que apontamos razões bem concretas, do ponto de vista processual, não no mérito da condução desse julgamento. Se a liminar não vier, e eu creio que a decisão do ministro deve sair até o começo da tarde, porque à tarde eles têm sessão do Supremo, evidentemente que o ministro Adams irá lá fazer a sua sustentação e aguardar, por mais que alguém tenha previsibilidade, vamos aguardar o julgamento. E, seja qual for o resultado, o próximo passo, evidente, será na Comissão Mística de Orçamento, que é quem definitivamente fará o julgamento ou preparará o voto para o julgamento no plenário. Mas eu prefiro aguardar. Achamos que as razões apresentadas no mandato de segurança são bastante substantivas e não podemos adiantar, mas esperamos que sejam acolhidas pelo relator do mandato, o ministro Fux. O governo tem a rejeição da sua votação, o governo tem a segura? Pare, qualquer, eu fui governador, qualquer governante, estando consciente do que fez, espera a aprovação de suas contas. Até porque não existe nenhuma caracterização de dolo nas contas. Evidente que a expectativa é da aprovação. Mas temor do ponto de vista do que alguns tentam falar, de conexão disso com a grita de alguns segmentos da oposição em relação ao impeachment, não. Porque mesmo que haja rejeição de conta, que eu espero que não aconteça, ou pelo menos espero que não haja o julgamento hoje, ele não é sustentação para nenhum pedido de processo. Está muito claro na lei, o ex-presidente do Supremo, ministro Ares Brito, já deu declarações muito contundentes acerca disso. Eu creio que qualquer pessoa que queira respeitar o texto constitucional sabe que o julgamento da conta, por ser de mandato anterior, não tem nenhuma conexão com o mandato atual. Não é bom, a gente espera argumentar mais ainda com os senhores ministros do Tribunal de Contas da União, mas medo sobre esse aspecto não. O desafio colocado agora é completar a reforma administrativa, porque, na verdade, o anúncio dos cortes de ministérios dos novos ministros é só o começo. Tem todo um processo de corte de secretarias, de redução de despesas, que fazem parte do esforço do governo para podermos superar a dificuldade fiscal que nós temos esse ano e, repito, preparar o Brasil para retornar. Eu vou dizer que qualquer país do mundo, qualquer economia, não tem um processo de sustentabilidade que é definitiva. A economia sempre só recebe impactos até das economias de fora do país, tem momentos piores e melhores. É claro que, nesse momento, nós estamos com essa dificuldade e eu diria que o maior desafio agora é cumprir essa reforma para contribuir nessa questão da superação da dificuldade fiscal. O resto, que aí sim é a minha característica, é tentar cada vez mais harmonizar todos os ministérios dentro das políticas de governo. Olha, eu sempre acho que pode melhorar. É óbvio que houve uma reforma, tem ministério que foi fundido e, portanto, há todo um recomeço no sentido da eficiência do governo. Então, acho que esse é um desafio maior. A máquina tem que rodar e tem que rodar rapidamente. Mesmo no meu caso, como ministro-chefe da Casa Civil, a gente, mais do que em qualquer lugar, troca o pneu, não é nem com a bicicleta rodando, é com a moto rodando, porque a Casa Civil tem uma dinâmica extremamente acelerada e a gente vai ter capacidade, até porque não é só a figura do ministro. É evidente que nós temos aqui gestores e profissionais do quadro de carreira ou outros de comissionados, de cargos em comissão, que é quem toca no dia a dia e eu sei da, eu diria assim, da eficácia do profissionalismo desse povo. O senhor, o senhor, o senhor é feita aqui? O senhor, agora na Casa Civil, vai fazer parte da junta sanatária. O senhor é feita com a justiça fiscal, a principal falta econômica do governo? Não é a principal pauta econômica do governo, é a pauta necessária. A principal pauta econômica do governo é realmente manter os programas fundamentais e, vamos dizer, ter a saída o caminho para a gente retomar o desenvolvimento. Eu insisto, inclusive, de que a gente, votando os vetos, nós temos que mudar a agenda. A nossa agenda tem que ser mudar a agenda no sentido de buscar uma agenda de desenvolvimento. Eu acho que já está absorvido pela sociedade brasileira que é preciso fazer esse processo de ajuste fiscal. Mas nós não podemos mais ficar com uma agenda falando só de ajuste. Ajuste já é uma convicção que precisa ser feita. Eu acho que tem que realizá-lo e começar a fazer as políticas de desenvolvimento e tocar as prioridades de cada ministério. O ajuste do ministro Levi? O ajuste, antes de tudo, é uma decisão da presidenta, que é quem convocou o ministro Levi para assumir a fazenda. E o meu estilo é de composição. Eu acho que ninguém toca governo. Eu acho que a gente tem um orientador. Nesse caso é a presidenta Dilma Rousseff. Eu estou muito à vontade. Já disse ao pessoal, eu não chego aqui como super isso, super aquilo. Ao contrário, talvez se eu puder trazer, é o sorriso de quem acredita no que está fazendo, a humildade de quem sabe do tamanho do desafio e tentar juntar todo mundo. Então, eu não chego para espalhar. Eu vou chegar, como sempre foi minha característica, e talvez por isso meu nome foi tão lembrado, por conta de que minha marca é sempre essa, desde o tempo que eu trabalhei com o presidente Lula e como governador do Estado, que foi a missão, eu diria assim, mais desafiadora até, e que a gente conseguiu superar. Fizemos oito anos de governo e fizemos a eleição do sucessor. Então, não tem ajuste desse ou daquele. O ajuste é de governo. Alguém gosta mais, outro gosta menos. Alguém acha que podia ser um pouco mais suave. Mas a decisão não é minha. A decisão é de quem carrega a legitimidade. E ela decidiu, e o meu papel é contribuir para que isso aconteça, de preferência, rapidamente, repito, para que a gente possa, numa próxima entrevista, a gente falar de outros temas, né, que é o que a gente quer falar. Ministro, o ministro Mercadante citou uma expressão, no meio do lado de você, de golpismo estéreo. Se houver a injeção da situação do governo, isso ganha mais quanto no Congresso. Qual é o trabalho que eu pretendo fazer para desarticular, se a pretensão da organização, de parte da base, de conversar com os agentes de outros? Olha, primeiro eu acho que está havendo no país, respeitadas as diferenças nossas com a oposição, uma subversão perigosa. Eu era deputado quando houve o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello e acredito que o instrumento, a ferramenta do impeachment é uma ferramenta da democracia para um sistema como é o presidencialismo, que tem mandato com prazo definido, diferente do parlamentarismo, onde você não tem o prazo definido e, portanto, não tem a figura, um voto de desconfiança, cai o gabinete, se marca novas eleições, como a gente viu agora na Grécia. Agora, assim como eu considero que as CPIs são um instrumento nobre e não devem ser banalizados, eu considero que o impeachment é talvez um instrumento poderosíssimo para casos muito bem determinados no texto constitucional. O que é que eu acho perigo? É que as pessoas trabalham com a figura do impeachment como se fosse um instrumento de luta política. O impeachment não trata de luta política. A luta política se trata no debate do parlamento, na eleição que acontece a cada dois ou quatro anos. Agora, a tentativa de colocar como objetivo da oposição chegar ao impeachment, por si só já está errada. O impeachment deveria ser, como foi no caso do Collor, consequência de fatos revelados que se encaixavam nos chamados crimes de responsabilidade. Então, aí já está a distorção. Nós tomamos um ano, falando o tempo todo, precisamos construir. Ninguém constrói impeachment. Ninguém busca motivos para fazer impeachment. Essa é a grande subversão, na minha opinião, extremamente perigosa. Eu sou democrata convicto, confesso e praticante. Essa é a minha história. E, portanto, eu considero que você trabalhar com a figura do impeachment como se fosse uma nova etapa de uma disputa política eleitoral, na minha opinião, a gente está arriscando. Eu estou falando até porque eu governei um Estado que tem muitas prefeituras pequenas. E a gente, muitas vezes, vê isso. O eventual prefeito pede uma maioria e a oposição já fala então vamos construir impeachment, que depois vai-se para o Tribunal Regional Eleitoral e derruba. Porque o impeachment, eu vou insistir, ele não é um instrumento de luta política. Ele é um instrumento de reparação contra um gestor que cometeu o crime previsto no texto constitucional. Ele virou isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, vira bandeira de alguém. Então, eu acho que essa é uma perigosa subversão que pode trazer uma instabilidade. Significa dizer, se for tocada nessa toada, que toda vez que você tiver um governo, que sabemos, eu não vou esconder, que está com a taxa de popularidade baixa ou que está com dificuldade na sua maioria congressual, opa, então é a oportunidade. Eu acho isso um risco muito grande, principalmente no ano que a gente comemora 30 anos de democracia ininterrupta. Eu respeito quem está pregando, mas evidentemente eu discordo que eu acho que é um péssimo uso de uma ferramenta que é extremamente de exceção e não de normalidade. E aí E aí E aí E aí